Como é que eu faço pra fazer esse trem andar? Primeiro de tudo, colocar o cinto de segurança. Cinto de segurança. Isso. Tá, pronto. Agora verifica os retrovisores. Tá. Isso aqui. Mas eu tô deusa no retrovisor. Não, não é pra você se olhar, é pra você olhar os carros em volta. Ah, que bobagem. Tá, pronto, já tô vendo o carrinho ali. Ok? Liga o carro. Tá. Isso. Pisa na embreagem. Quem? Embreagem. Aquele pedal ali da esquerda. Oi, velho. Tá boa. Prazer, Yasmin. Agora devagar, engata a primeira. Sai devagar, hein? Vamos lá. Gente, nem você engatou a ré. Ai, desculpa. Eu vi, mas como é que eu faço pro trem andar pra frente? Não, calma. Quando acontecer isso, você tem que pisar no freio. Qual que é o freio? O do meio. Mas não era da direita? Não, não, do meio. Ah, tá. Desculpa-se o desajeitamento aqui. Ah, vamos devagar. Tá, devagar. Vamos tentar de novo? Vamos, vamos. Vamos lá. Pisa na embreagem, engata a primeira. Primeira. Tá. Vamos devagar. Devagar. Ah, pode deixar, depois eu vou. Pode. Ah, Marina. Quer almoçar lá em casa? Obrigada, amiga. Eu preciso falar com o Caio sobre essa história dele com a paulina. Tá. Mas olha só. Desculpa a sinceridade de Dominga Gentil, mas você pode ter certeza que ele não vai negar. Pensa. É o único álibi dele. Se ele negar, ele volta a ser o suspeito número um. Não, eu tenho certeza. Ele vai confirmar tudo. Mas eu quero ver ele fazendo isso, olhando no meu olho. Boa sorte, hein? Ah, minha dica. Tudo bem? Amiga, é sério? É sério que daqui a pouquinho, assim, você vai me dar carona para o colégio? Uai, se eu tiver coragem de andar de carro comigo, né? Se eu se ligo. Ou agora deixa eu ir lá sentar entender, não. Hoje, finalmente, eu vou conhecer a obra da prima do Peralta. Falar que ela não existe. Tão feia, velho. Sério? Deixa eu ir junto, eu quero ver. Duplica. Talvez. E aí, amor, o que você acha da gente no cinema? É, era uma boa bolinha, mas não vai dar, vou trabalhar. Ué, mas a gente pode ir depois, não tem problema. Não, o Fernandinho falou que não vai poder ir no Marombaro hoje, vou ter que cobrir a hora dele. Ah, tá doente? Aconteceu alguma coisa? Não. Mas pelo visto, parece que ele ia fazer uma coisa bem boa. É, é sorte dele, né? Porque eu vou ficar sozinha no banho. Então, vamos sair, dar um rolé no shopping, Fernandinha. Alô, o Burgumil chamando a Fernandinha. Fernandinha. O Burgumil, o Burgumil, olha o que você fez, eu perdi. Ué, putz, grilo, calma, não sei o fim do mundo, tá? Não, 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 não será apenas uma joguinha, não. Isso ser a futura do Fernandinho aqui, capite? Capite, mas como assim seu futuro? Não sei exatamente, mas eu sinto que eu vou me dar muito bem investindo no mundo dos videogames. Agora dá licença, tá bom? Dá licença. Fernandinha. E aí, como é que eu tô? Feio como sempre. Ai, pare, capitão, não tá vendo que o cajuzinho tá nervoso, tá ligado? É por isso mesmo, fiz uma piada, mas é uma piada. Mas e se aloiar pra mim e não gostar do que tá vendo? Vai ter bom senso, né? Ô, cajuzinho, não liga o que o capitão tá falando, não, porque ele tá morrendo de inveja, porque tu vai casar com uma moça rica e bonita. Rica pode ser, valoriza. Cara, mãe, é o si mesmo. Ajuína. Oi, amor. E aí, mulher. Como é que falar? Então, só pra você ter uma noçãozinha, o instrutor falou que se eu fizer mais cinco aulas, eu já posso marcar o exame. Ai, meu Deus, salve-se quem puder. Ah, e aí, ó, a Maria cheia de graça, pegou o tribofudo da sua prima no aeroporto? Peguei, peguei, tá aí já. É? Ô, priminha, chega aí. Você me chamou, Peralta? Jesus, já vai, já vai. Quebra um ovo que eu tô chocada. Marina, que surpresa, veio me fazer companhia? Não, não, cajou, eu tô evitando más companhias. Ah, é? Você veio fazer o quê, aqui, então? Hein? O que que é? Dá me esclachar? Não. Eu vim saber se a história que a Paloma me contou é verdade. Ela disse que vocês estavam juntos na hora do incêndio, Kai. Se eu te disser que é verdade, você vai ficar chateada comigo? O que que você acha? A gente ainda tava namorando, se lembra? Olha, Marina, eu não vou mentir pra você, não. Rolou, sim. Foi bom, mas delícia. Sempre rezou. Seven days ago